Você já reparou que fazemos jejum todos os dias? Principalmente quando dormimos ou quando estamos naquela correria do dia a dia. Mas e se eu te disser que existem pessoas que deixam de comer de propósito? Quer saber o porquê disso? Se você ficou curioso, já deixe seu like e nos acompanhe nesse vídeo. Imagine a época da pré-história, quando a oferta de alimentos nem sempre era grande. Nossos ancestrais tinham que sair para caçar ou encontrar vegetais, e às vezes não davam essa sorte. É claro que, vira e mexe, eles conseguiam refeições bem fartas e aproveitavam para consumir o máximo de calorias possível, até porque não sabiam quando comeriam de novo. Enquanto isso, o corpo humano usava cada reserva de energia para continuar funcionando. Hoje em dia, mesmo com acesso mais fácil aos alimentos e até recomendações para comer de 3 em 3 horas, algumas pessoas ainda preferem se manter longe da comida por algum tempo, para melhorar hábitos alimentares e a própria saúde. Esse é o jejum intermitente. Nele as pessoas se programam para consumir poucas ou nenhuma caloria em um tempo determinado, e depois disso é aberta a janela de alimentação. Existem vários protocolos, e dá para escolher comer o que melhor se encaixe na rotina. De 14 por 10 ou 16 por 8, 14 ou 16 é o número de horas de jejum, e 10 ou 8 são as horas em que o praticante pode comer. Também existe o protocolo 5 por 2. Neste, em 2 dias da semana, são consumidas poucas calorias, e a alimentação volta ao normal nos outros 5. Na janela de alimentação é possível comer de quase tudo, mas o mais recomendado é manter uma alimentação saudável e sem muitos exageros. Lembre-se, não estamos mais na fase pré-histórica e não precisamos comer para vários dias. Além disso, não existe necessidade de contar macronutrientes ou calorias, mas refeições equilibradas podem trazer melhores resultados. E aí, quer saber mais? Lá vai! Os primeiros estudos sobre esse hábito foram feitos com a população muçulmana, durante o Ramadã, que é o seu mês sagrado. Os pesquisadores observaram redução dos níveis de LDL, que é o colesterol ruim, diminuição da frequência cardíaca, utilização maior de gordura como combustível metabólico, efeito cardioprotetor, aumento da sensibilidade à insulina, desintoxicação, benefícios contra o envelhecimento e perda de peso, uma média de 5 a 7 quilos. Mas, e se bater aquela fome? Bem, depois de algumas horas sem comer, o corpo ativa mecanismos para encontrar nutrientes e fontes de energia. É aquela arrancadinha no estômago. Mesmo assim, temos que ficar atentos, pois podemos ter dificuldades em diferenciar o que é sede e o que é fome. Como assim? Eu vou te explicar! Alguns sinais que são enviados à região do cérebro, conhecida como hipotálamo, podem ser interpretados como fome. Mas nem sempre é assim. Uma hidratação correta e até mesmo o consumo de chá ou café sem açúcar ou leite já pode resolver esse problema. Também é necessário distinguir uma fome orgânica, que é verdadeira e aparece quando o corpo realmente precisa de alimentos, da fome emocional, que pode acontecer quando temos situações de estresse, ansiedade, tristeza, raiva ou tentativas de autocompensação. Mesmo com todas essas dicas, o importante é reconhecer os sinais que o corpo dá. Em caso de fraqueza, tontura, dores de cabeça, fadiga, irritabilidade fora do comum e dificuldade de concentração, o jejum deve ser interrompido imediatamente. Essa prática pode trazer benefícios se for feita com responsabilidade e com a ajuda de um profissional da área. Após uma avaliação, ele pode permitir ou não, dependendo das condições físicas e de saúde de quem pretende praticar. O jejum não é recomendado para grávidas, mulheres que estejam amamentando, crianças, adolescentes e idosos. Se você optar por esse hábito e precisar de uma forcinha, existem muitos aplicativos para celular que controlam o consumo diário de água e o tempo de realização do jejum, o que ajuda a manter o foco nessa tarefa. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva para ajudar o canal. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Ficamos por aqui, até a próxima, pessoal!